Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Olha só a baixinha já da juvenil. Eu estou com medo de deixar ela aqui e ela virar um monstro aqui dentro e morrer. Como você vai fazer isso crescer muito, hein, baixinha? Eu não quero tirar ela daqui também porque, né, alguém vai chegar e matar ela. Ela está com quanto? Statísticas. 13 mil de vida, não dá, não dá para tirar você daqui, baixinha. Só falta muito para você crescer, muito. Você vai ficar muito tempo juvenil, hein? Vamos verificar aqui como está a situação da comida. Já tem bastante comida. Tem bastante comida. Tem bastante comida. E aí galera, se vocês estão gostando também da série, não se esqueçam de deixar o like. Deixa um comentário também. Eu agradeço muito pelo apoio de todos. Se inscrever no canal, quem está não inscrito, indica para os seus amigos. Isso é muito importante. Hoje vamos fazer o seguinte, galera. Vou pintar minha roupa de sanguinário. Quem não conhece essa música, é uma música famosa. Saiu nos anos 2015. E foi um sucesso total na música brasileira. A voz do artista. Eu consigo até vibrar. Sanguinário. Veio na nave com o shadow. Está vendo? Vibração. Que derrota. Sabe por que é uma derrota? Não, e derrota é que eu sou cantor mesmo. Não vem com esse papo não. A derrota é o seguinte, galera. Eu fui para a praia e queimei todinho. Queimei todinho. Virei todinho de verdade. Mentira, virei melancia. Eu sou mate. E ontem, quando eu terminei de gravar aquele vídeo, eu fui dormir. Eu estou dormindo desde aquela hora. Não que eu dormi o tempo todo. Deitado. Eu estou deitado desde que eu terminei aquele vídeo de ontem. E olha só que horas são. Viram? Da manhã. Pronto. A gente está precisando de pintura, de pegar, olha lá o rapo ali, velho. A gente está precisando pegar, um pouco de, peraí, deixa eu só esvaziar tudo o inventário dele. Aqui o vermelho já temos. Drop all. What the fuck? Publicou. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Acabou de publicar. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Sabertooth, Salmon. Salmon, Sabertooth. Como assim, cara? Ele mata os bichos. O que que ele faz exatamente? Não é domável. Ele é selvagem. Ele dá carne. Olha isso. Será que ele aumenta? Aumenta mesmo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O bicho sendo morto, galera. Olha lá. Com detalhes. Mais detalhes. Vamos analisar. O que que é essas flechas aí, cara? Eu queria entender. O que que são essas flechas? Agora não tem mais piranha. Não tem piranha. Não é suficiente ter só piranha. Agora temos o Salmon, o matador. E dá... Não é domável. Esse aqui vem por aqui, né? Ele vira agressivo quando é provocado. Ok. A gente tá ao vivo, galera. Ao vivo, saiu o anúncio aí de mais um peixe pra nós. Ao vivo, ao vivo. É a hora da gravação, né, velho? Já dropei tudo. O que que essa plataforma aqui tá fazendo, hein, mano? Ih, tem um trike ali. Vai me incomodar o trike, hein? O trike vai me incomodar. Só quero pegar um pouco de... Já morre todo mundo. Morre todo mundo. Porque eu não quero dor de cabeça, não. Pronto. Qual é a águia? Você tá falando sério? Tá quase morta, velho Boom Falou Pronto, já pegamos tudo que a gente precisa Vamos voltar pra base e é isso aí Tem alguns Alguns, para não dizer que eu leio Os comentários que são favoráveis A série Alguns Porcentagem Bem Você vai me incomodar mesmo, cara? Vai, vai Abraça longe, abraça Alguns Vamos dizer um 0.5% dos comentários Falando que a série tá faltando pvp Como que eu vou fazer Motherfucking pvp Sem estar preparado, maluco Are you crazy? Are you crazy? Eu quis dizer maluco Are you crazy? Segurando aí, cara Deixa a gente terminar a casa primeiro De metal Fazer tudo certinho Nenhum roupa de sanguinária eu tenho aqui Pra lutar Nem a sanguinária tá pronta Tá aí, fica quieto Fica quieto Nem a sanguinária tá pronta, velho Sanguinária Não, não, não sei Uma live do YouTube Sanguinária Agora vamos fazer Não, não precisa Eu tenho um aqui Ninguém pegou? Tá aqui Opa, alguém pegou Opa Alguém pegou Será que tá aqui? Cantil Cantilzinho Meu Não, não tá mais aqui Ok Fazer o que? Vamos fazer um cantilho de boa Estrutura, navigation Weapon Não, 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 não Onde que tá o cantilho? Só achar o nome dele aqui Eu não quero fazer Tem esse aqui Mais básico, né? Esse aqui é Water Skin Não, não é Water Skin Não, não é Water Skin Não, tá maluco, velho Jarr Water Jarr Water Water Jarr Cimento Raio de Cristal Aqui tem Cristal Tem cimento? Tem E Raio de Cristal 13? Não Só duas, cara Quatro Jarros Vamos lá Quatro Jarros Eu tô com um grande problema aqui em casa, galera Eu não tenho mais fonte de água Depois que a gente fez esse andar aqui Aquela água que tá lá não serve pra nada E esse aqui não tá me deixando encher em nada Esse aqui não serve pra nada, galera Esse aqui Tá Não serve pra nada Então vamos pegar água lá do rio Ou do mar Do mar Água do mar daqui é Que que é isso, cara? Não vai me incomodar, não Ah, uma nova casa aqui, galera Eu tinha achado que meu vizinho tinha sumido Aí na verdade sumiu, né? Agora esse aí é o novo vizinho que pegou o terreno aqui Vamos lá 7, 8, 9, 0 Eu tomei uma água também, aproveitei Vamos lá Essa aqui dá duas Dois golinhos Dois golinhos Depois eu tô pensando em fazer aquele Aquela forneice lá Aquela forge 1, 2, 3, 4 Vermelho aqui Só, né? Aí tu vai, ó Agora eu vou tirar o cristal O negócio do meu inventário Cimento Tirar essas peças que eu não tô usando Opa Que que é isso, cara? Vou já arrepiço aí Alguém que tá querendo falar comigo Com certeza Eu tô com o chato fecho trancado, né? Vamos lá Decolagem imediata Precisa alguém me ajudar, né, cara? Minha águia me deu o injecto, injecto Ele vazou Mas o que que ele veio aqui, será, hein? Espionagem industrial? Espionagem industrial, galera Beleza, deixa eu ver se eu dei o certo aqui É, precisava de carvão, né? O noob Cadê o carvão? Esqueci, galera Esqueci Dois da manhã também, né, velho Tô com o corpo igual Eu sei qual é o sentimento De um cara que vai ser cozido Pronto, toma aí Mas já foi Eu vou precisar de uns 10, só O preto que vai usar mais Aqui já tá bom Já tá bom Tira, tira Não O preto que vai dar Acho que vou encher mais essas Essas Aqui pra dar tudo certo Ou não, né? Precisa de mais Acho que não vai precisar, não É, vai dar uns 20 20 Acho que tá bom pra pintar tudo aqui Nossa roupa é do sanguinório Ah, aqui é pvp Mas fica pintando a roupa Eu não vou te responder Esse bicho não sabe falar nada O garoto vai falar Pega pedra Pega metal Não, é pegar madeira Pega tati Não quero bicho Que pega pedra Tati Não quero Eu faço isso Sozinho Aí, vai dar 20 Certinho, cara Espero que sim, né? Não sei quantas peças tem Acho que mais que 20, velho Vou aproveitar Encher mais duas Até ele Deixar o negócio preparado aqui Pronto Pra nós 20 aí Mais 15 35 Tá bom Tá bom Mas se quiser pintar depois mais alguma coisa Vai ser de boa Tem aquilo lá Aquele Aquele Negócio de pintura maiorzão aí Mas vamos fazer Aquilo inteiro pra fazer Pintura, velho Ah, mas é pra fazer erração? Não, cara Não Não Não, aqui é 10x Não precisa de erração, não Aqui só com o Prime Já era, velho É Rapidex Rapidex Efeito Marmitex É, meu objetivo Ei Trem de pouso não funcionou Não tá funcionando Trem de pouso Que isso, cara? Aí, ó Tá vendo É lag Porque trem de pouso é condicional Direitinho Já vi Ok Tá faltando algum Quetzal, não? Quetzal tá aqui Trovoada tá aqui Uma das minhas águias Uma das minhas águias eu matei Com um gigante Sem querer Eu prestei ela pro Return Eu fui matar Um cara que tava aqui Dentro da base Ali, ó Bem ali Ali, ó A águia tava aqui Que eu dei pro Return Tava aqui E o cara que eu fui Morder Tava aqui Ou seja A cabeça do gigante Tava aqui Só que ele matou A águia que tava aqui É o, né? O bapho mesmo O bapho da mordida Deu Matou ela Pronto Vamos pintar agora Aula de pintura Da roupa do sanguinário Esse aqui Região fica vermelho Esse aqui Ok Esse aqui Preta Esse aqui Preta Esse aqui Vermelha Fechou Primeira parte Já foi feita Vamos lá Feito Não Tudo o resto Sim Porra É muito bonita O design Dessa roupa É muito bonito É Seria uma boa Pintar isso aqui Vermelho Não seria? Ah, mas não Não dá certo Não dá muito certo Não Sapato E as luvas É Prontinho Galera Agora sim Agora tô me sentindo Vou guardar o resto das pinturas aqui É só apagar aqui Agora coisa útil Coisa útil pra nós A gente vai ter que ver quanto de metal temos aqui Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Que coisa velho Organiza tudo aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez e pouco Dois mil Dois mil e pouco Temos algum aqui Dois mil e pouco Dois mil e o quinhentos Por que que ele não junta as coisas? Por que que Por que que tu não junta as coisas, cara? Isso Bom, vou mostrar pra vocês como é o objetivo agora O meu objetivo é esse aqui, ó É Structure Crafting Esse aqui, ó Ele tá precisando de 250 cristais A gente sobe e pega rapidão Dois mil e dois mil e quinhentos metais Já temos Cimento 600 Petróleo temos Polimer 400 Polimer que tá em falta total aqui, galera Polimer tá Né? Tá em falta, velho Pra fazer polimer precisa de cimento Aqui não temos muito cimento aqui, velho Não temos muito cimento Não temos muito cimento Ah, temos 10 polimers aqui Electrónis estão fazendo aqui, velho Nem serve pra nada aqui Ahn Cristal não temos Cristal não temos Cimento, polimer Aqui, aqui Ok, temos quantos de polimer? Quase 200 Precisamos de mais 200 Um pouco Ok, composition Ligar, fazer 100 107 Falta, falta 100 Falta 100, galera Temos Não, aqui não temos nada Aqui a gente tava fazendo tudo no Focando na carne Aqui também não tem Chitinho Chitinho aqui Tem um cristal aí que eu vi Chitinho aqui tem Aqui tem chitinho Aqui tem chitinho Será que vai ser suficiente? Será que não? Chitinho, chitinho, chitinho Boa Não vai ser suficiente Tem que sair caçando o escorpião Hum Não tem Tem pouco aqui Vou verificar um por um Vou verificar um por um, galera Porque Vai que, né? Opa Tá vendo? Organiza tudo aí, maluco Isso aqui também serve como chitinho Mas Opa, tem cimento aqui Oferecimento Cimento Organiza tudo aqui Deixa eu ver o que tá rolando Tem dois polímer Tem bastante Polímer por aí Pedra temos aqui Lembrem Que é essa aqui A quinta Na esquerda Não tem Chitinho Petróleo temos O suficiente Eu sei Petróleo Só isso Vai ser difícil Conseguir todo o cimento Que a gente precisa Com Esse pouco de chitinho Mas Pensamento positivo, galera Vamos no pensamento positivo, cara Vamos no pensamento positivo Agora é só colocar as pedras nele E aí, galera Aqui vou colocar Esse aqui Esse aqui Vamos no composition Dá mais 55 Já tá indo bem Já tá indo bem, galera Agora é só pegar as pedras aqui, ó Onde que eu vi que tinha pedras Pedras Aqui tem pedras Opa, tem chitinho aqui Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra Opa, agora sim Acabou Não posso carregar mais nada Joga tudo no grinder Vamos destruir o grinder Não Comida não, cara Comida não E vamos fazer cimento Eu não faço o segundo Que é mais rápido Que gasta mais 100 35 Não sei quanto vai dar Vai dar uns 300, eu acho Opa, volta a água aqui Como assim? Como que volta a água aqui? Eu não gosto quando tem Os desenhos aqui Que eu não tenho no inventário Carne Belezinha, belezinha Onde que tá a chuva? Ah, tá aqui Ok É, vamos esperar fazer cimento aqui Vou subir e pegar um pouco de cristal Rapidão Um pouco não Vou pegar o máximo de cristal que puder Tô com o Quedzol aqui Olha lá o Quedzol Ah 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 Oh 2700 de carga, velho Tem um Rex ali Tem um Rex ali Cinco Trinta e seis Ah Deu outro Rex ali Cinco 44 É Nada demais Nada demais Ó, aqui geralmente tem bastante cristal, hein galera Aqui geralmente tem bastante cristal Nessa casa aí eu não tô gostando aí na direita aí Casa de farm O cristal tem um Quedzol, cara Não precisa de casa de farm Opa, cadê o cristal? O que, 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 que do freio Tô com o machador errado, eu ganhei um machado muito louco Eu ganhei um machado muito louco Da galera da Marvel Mas deve estar no cofre Eu não gosto de andar com essas coisas demais Só vim pegar cristal, não vim pegar 92 Ah, vou aproveitar e pegar ouro Vou pegar ouro Vou pegar um pouco de metal aqui Que é útil, sempre útil ter metal O que a gente faz aqui, fabricator lá Aham Tava de boa aí, cara Consigo andar? Não consigo mesmo Achava que tu tava perto Aham Transferir tudo Ok Pegar as pedras também Que eu tô precisando pra fazer Fazer cimento, galera Transferir tudo Vamos procurar mais cristal Agora a galera vai me reconhecer Com a minha roupa Roupa oficial Eu tipo era policial sem uniforme, cara Eu não sou policial Bombeiro sem uniforme Qualquer coisa sem uniforme É... Não tem mais cristais Olha que ele precisava de cristal mesmo Acho que já temos o suficiente, hein Agora o principal é ter cimento Cimento é... Oferecimento cimento Vai ser difícil, galera Tem que farmar chitim Chitim tem que achar... Será que eu vou pra caverna? Será que não tem ninguém agora de madrugada? Sei não, hein Pergunta aqui Alguém Na Caverna De chitim Acho que ninguém sabe Aqui, beleza Eu vou pra lá Vou armar um pouco de chitim Já que não tem ninguém Tá vendo o vulcão? Eu vou pra caverna Vou Pra Caverna É assim do lado do vulcão, né Vambora, galera Aproveita que não tem ninguém Saudade das cavernas Saudade das cavernas Era um tempo bom, hein Eles mostraram algumas cavernas Que vão ficar bem loucas, hein Mas quando que vão lançar? Enfim, a gente... Eu gorila, cara Gorila A gente já sabe que Metade do ano Julho Julho No máximo O jogo vai tá completo, né Ou seja Ou seja Até julho A gente vai ter tudo certinho As cavernas Os negócios dos boss As arenas Não sei Muita coisa que vai ser adicionada aqui E... Vou ficar por aqui, galera Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar nos favoritos De deixar um comentário Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Valeu Falou Abraço e... Seja feliz Seja feliz E aí Seja feliz Tchau, tchau. Tchau.